E a minha cabeça se abriu, ô maio E nesse mesmo outro, saiu um animal incrível Feito de fera e fogo, feito de fera e fogo Feito de fera, e tão rápido quanto possível Matou minha sede de amor, matou minha sede de amor Matou minha sede, e fechou minha boca Pra que eu não dissesse, pra que eu não cuspisse Pra que eu não pensasse numa provável porta Numa provável porta, na minha gata morta Que um bom vizinho envenenou E como os dentes alvos, de creme dental colinos Sorriu e chorou, com os braços finos Sorriu e chorou, com os braços finos Cozando um último crime, um último assunto Assalto um último beijo, um último palco O que falta, o que rime Cozando um último crime, um último Assalto um último beijo, um último palco O que falta, o que rime E foi-se embora, esquecendo a cabeça vazia E foi-se embora, esquecendo a barriga vazia Com as pernas tremendo pambas Um copo feliz no samba Com as pernas tremendo pambas Feliz no samba E como os dentes altos De creme dental colindos Sorriu e chorou, como os braços finos Sorriu e chorou, como os braços finos Cozando um último crime, um último Assalto um último beijo, um último palco O que falta, o que rime E foi-se embora, esquecendo a cabeça vazia E foi-se embora, esquecendo a barriga vazia Com as pernas tremendo pambas Um corpo feliz no samba Com as pernas tremendo pambas Um corpo feliz no samba Com as pernas tremendo pambas Um corpo feliz no samba Com as pernas tremendo pambas Um corpo feliz num samba, com as pernas tremendo bambas